E o Randolfe Rodrigues foi ridicularizado pelo Augusto Nunes Até a deputada Carla Zambelli comentou É verdade, pé de pano Em uma de suas redes sociais, a deputada Carla Zambelli compartilhou um vídeo que a gente vai assistir aí juntos Não, Plim! Sem pé de pano, vamos ver aí Repito, é um cafetão de vacina Olha aí, olha aí Cafetão da Covid, é isso que ele é Ele passa o dia inteiro lá no Supremo Ou dando entrevistas ridículas Porque a voz de castrato não ajuda ninguém A petralhada vai chorar a noite toda hoje Detonou ele É verdade, pé de pano Mas tem mais ainda Falou que fala fino, lá do Amapá, né? Fala fino E agora vem e quer continuar Tentando transformar em cabo eleitoral O vírus chinês É isso que ele faz Isso é mandandar Mandandar Você vai falar Eu vou fazer o seguinte A hora que eu tiver tempo pra isso aí eu respondo Agora eu tô mais ocupado O Randolph Rodrigues não vai gostar nem um pouco desse vídeo É verdade, pé de pano Você tem razão E a deputada Carla Zambelli também disse mais Falou ali Só rindo mesmo Falar mais o quê? Vamos deixar um like aqui pra Carla Zambelli E outras pessoas comentaram, né? Por exemplo A Valéria Campos disse Augusto Nunes, genial Vamos deixar o like aqui E muita gente aplaudindo Muita gente dando risada Enfim, né? Todo mundo gostou desse vídeo aí, né? A própria Jória pessoa disse Adorei Deixar o like aqui Então é isso, pessoal O Augusto Nunes resolveu desabafar E disse tudo o que pensa do Randolph Rodrigues E a Carla Zambelli, claro Também tirou aquele sarro Mas e você que assistiu esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Deixem o like E ativem o sininho É isso aí Faça o completo de pano disse Muito obrigado Eu votei nesse cara aqui Mas depois do que ele está fazendo no governo Vou ter que votar nele de novo em 2022, gente Pode chorar que o choro é livre Cabo E aí O que é isso?